Fala galera, o Marconsoft na área trazendo pra vocês mais um vídeo aqui E esse vídeo, Pixel Car Racing daquele jeito mano E hoje eu vou tentar entrar no campeonato de novo O Cal Driver aqui conseguiu me ajudar, aqui me mostrou um setup bom pra quarto de milha E eu vou tentar entrar no campeonato novamente Vou mostrar pra vocês qual que foi a config que ele me passou E enquanto isso você já se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa um monte de like aí, beleza? Essa daqui que é a config, ó Eita preula, o que foi isso aqui que eu fiz? Aqui ó, essa aqui é a config, ó Tô mostrando pra vocês a config, beleza? Beleza? Essa daí é a config Depois você pausa o vídeo aí e dá uma olhada na config Deixa o like, inscreve no canal, ativa o sininho A config tá boa, não tá ruim, tá perfeita Ela tá top Pra uma milha não serve Só pra um quarto de milha, tá? Vou deixando avisado A galera pediu pra mim abrir uma caixa Tem uma caixinha aqui Opa, ganhei um spray zumbi, viado Deve valer muito esse dinheiro aí Um spray zumbi deve valer 5 milhões Meu sonho Cês tá ligado que no último episódio a gente comprou esse Mustang aqui Por causa de uma pintura que a gente vendeu Então, né? Vamos lá É... Vou mostrar pra vocês aqui como que ela tá funcionando nesse quarto de milha Né? Eu vou deixar esse Mustang só pra quarto de milha, mano Pra gente ganhar esse campeonato Juro pra vocês Aí eu monto um pra... Depois um pra meia milha E depois eu monto um outro pra... É... Como é que fala? Monto um outro pra uma milha inteira Tá ligado? Né, ô Leo? O que que você acha? E o Leo não tá aí não Morreu, ó Tô conversando sozinho Bora, hein? Olha lá Tá bonito, velho Passa de marcha rápido Mas é só um quarto de milha Então é isso aí, tá ligado? Ó Show Tamo ganhando fácil Eu acho que com ela a gente ganha o campeonato Deus abençoa que sim, tá ligado? Vamos lá Vamos partir pro campeonato Nossa, mano Tomara que descer Tô precisando ganhar um dinheirinho desse campeonato aqui, velho Classe C Vambora Tomara que dê Brasil, né, pai? Vamos lá Tomara que eu não dê uma vaiada Já treinei muito bem treinado Ixi, a gente vai contra um Trueni, mano É isso mesmo? Corolinha? Eita preula Vamos lá Tchau 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 Véi, eu e esse torneio Estamos num caso sério Juro pra vocês Que tem algum problema Com esse torneio aqui O cara tá passando a mão Mete o carro na classe D Mano, se cantar pneu Diminui um pouco a aceleração Mano, eu tava sentindo Coloca um nitro Eu vou comprar um nitro então Mano, eu tava sentindo Eu juro pra vocês que eu tava sentindo Que a gente ia levar essa daqui Eu tava assim, consciente Tá ligado? Eu falei, a gente vai conseguir levar Mas não, tomamos foi benga pra dentro Grossa A galera pediu pra gente Comprar o que? Colocar o carro Comprar um nitro Onde é que tá o nitro? Tá aqui, né? Nitro é 19 mil Vamos comprar um nitro aqui então 19 milão Voltar pra garagem Vou colocar esse carro tração Vou colocar esse carro classe C Quero nem saber Quero nem saber Meteu o nitro Forjar uns motores Pistão Aí Coloquei Intercooler 351 Não funciona Tem um que não funciona Aqui, mano Vende o spray É mesmo A galera tá pedindo Eu ganhei um spray aqui Vamos vender esse spray aqui E falar nisso Vamos lá Tem um spray aqui Vamos vender ele 34 mil spray Eita delícia Dinheiro cai do bolso aqui Vem, mano Dinheiro aqui é bom Beleza Vamos fazer um teste Quero fazer um teste Ô, mano Só que o racer aqui É o seguinte Às vezes a gente tá aqui Trocando uma ideia Aí eu tô ganhando tudo aqui no racer Eu entro no campeonato Da merda Tá ligado Eu fico chateado Eu acho que tá muito apelão Eu não sei, véi Agora é o Mustang 67 Com o Mustang 70 É isso mesmo? Eita Prela Aqui eu não perco, véi Ah Aqui vai embora Aqui eu tô andando filé, mano Tô andando bruto Só que lá, mano Lá é outros 500 Tá ligado? Eu vou fazer o seguinte Eu vou futricar Um pouquinho só Pera aí Aqui é aceleração, né? E aqui é velocidade final? Não É 210 55 Tá Seja que Deus quiser Vou fazer um bagulho aqui Muito louco, mano Mais um Race Mais um Race Mais um Race E aí E aí E aí E aí E aí E temos nitro ainda se precisar Temos nitro ainda se precisar Ficou melhorado nesse jogo em uma hora, é Em uma hora nada, fi Nós estamos trabalhando é muito aqui ainda Beleza, temos muito ainda se precisar Eu vou fazer o seguinte Vamos jogar esse pau quebrando Última tentativa desse torneio Não é possível que nós não vamos ganhar esse torneio aqui, mano Não é possível Vai, torneio, vai Bora Vai, torneio Vai, pô Primeira foi feita Primeira foi feita Levamos a primeira Levamos a primeira nessa Essa daqui foi cabuloso Beleza Vamos pra sempre final Nossa, mano Meu Deus Eu já tentei de 50 vídeos ganhar essa copa aqui Nossa, outro Corolinha Nós tomamos pau pra esse Trueno uma vez já Nós tomamos pau pra um Trueno igualzinho a esse Vai dar ruim Vai dar ruim Pelo menos o Nitro tá aqui ainda Nem com o Nitro eu dei conta desse filho do Mazunha Deixa nos comentários aí, mano Deixa nos comentários aí, mano Juro pra vocês Eu não sei, mano Não sei, a galera tá falando de alguma coisa aqui na The Live Em termos de 4x4 É, cês tão rachando o melão, né, véi? Eu gosto quando cês racham o limão O limão, véi Launch control, suspensão Cês tão querendo que eu faça o que aqui, mano? Que eu mudo a tração do carro? Ah, não, cês querem que eu compre um carro 4x4 Não, fazer marcha invertida eu não vou Quero jogar Sério A gente vai tomar pau igual homem Tá ligado? Uma hora vai dar ruim, tá? Mano, é isso aí Continua Deixa nos comentários aí, mano É nóis, valeu